Garçom, sente aqui na minha mesa Escute o que eu vou lhe dizer A mulher que eu amo foi embora E hoje o que me resta é beber Ela foi embora e me deixou Nessa solidão Eu fiquei aqui Sem saber qual a razão Só numa mesa de bar Pra tirar toda ilusão Só numa mesa de bar Pra tirar toda ilusão Vou ligar pra saber Quem foi o culpado Mas a ligação não chama Estou bloqueado Vou ligar pra saber Quem foi o culpado Mas a ligação não chama Estou bloqueado Garçom, sente aqui na minha mesa Escute o que eu vou lhe dizer A mulher que eu amo foi embora E hoje o que me resta é beber Ela foi embora e me deixou Nessa solidão E eu fiquei aqui Sem saber qual a razão Só numa mesa de bar Pra tirar toda ilusão Só numa mesa de bar Pra tirar toda ilusão Vou ligar pra tirar toda ilusão Vou ligar pra saber Quem foi o culpado Vou ligar pra saber Quem foi o culpado Mas a ligação não chama Estou bloqueado Estou bloqueado Estou bloqueado Estou bloqueado Estou bloqueado